Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, olha isso, eu estou sendo observada. Vou mostrar pra vocês, olha quem tá me observando. Vocês conseguem enxergar? Mas os meus pais estão me visitando, eu tô aqui trabalhando, gravando, e eles estão o quê? Curtindo a piscina do meu condomínio. Eu acho justo, né? Tudo bem? Cada um tem sua hora de trabalhar e essa é a minha hora. Mas enfim, galerinha, hoje estou aqui pra fazer um vídeo. Eu fiz logo no início do canal e vocês têm me pedido muito e eu decidi fazer. E é, vocês irão controlar todo o meu dia de hoje. E eu só digo uma coisa, eu não vou pegar leve. Vou botar umas coisas bem difíceis pra eu fazer. Eu tenho certeza que vocês vão escolher o difícil, né? Porque vocês nunca escolhem fácil. Mas eu tô aqui pra isso, tudo por este canal maravilhoso. E já vou pedir um likezinho. Já comentem quais os próximos vídeos que eu devo gravar. E se inscreve neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada vez mais. Antes de mais nada, eu vim aqui embaixo, vou fingir que eu também tô de férias. Olha que vida boa. Não é isso, né? Quando eles trabalhavam, eu curti. Agora eu trabalho, eles curtem. Gostam sim. Mas enfim, galerinha, vim aqui trocar uma ideia com os meus pais, porque eu saí pra gravar umas coisas. Tem uma cachoeira aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Tem uma cachoeira. Se tiver muito barulho de água, me perdoe. Vim trocar uma ideia com eles, porque eu saí gravar e eu só tomei café da manhã. E agora eu cheguei, são 3 horas da tarde. E eu ainda não almocei, não comi nada. E aí vocês já almoçaram, né? Já almoçamos. Então, vou fazer a primeira enquete aqui no Insta. Que vai ser se eu como uma salada, mantenho fitness, dieta. Ou se eu peço um Coke, que eu tô com muita vontade de comer Coke. Então eu vou fazer aqui a enquete e já mostro pra vocês. Primeiramente, vocês irão decidir o meu almoço. Eu ainda não almocei. Então, eu tô entre saudável, uma saladinha, ou um Coke, que eu tô com muita vontade de comer. Vocês decidem. Bom, galerinha. Tivemos um vencedor. Olha quem foi. Coke ganhou. Eu já fiz o pedido. Acabou de chegar. E agora eu vou pro meu almocinho. Já é tarde, mas tudo bem. Vamos almoçar. Detalhe, né? Que eu tô comendo de garfo e faca. Que eu tenho preguiça de comer com paletinho. E eu amo Coke. Demais. Então, eu tô muito feliz com a escolha de vocês. Já me ajudaram de primeira. Quero ver se nas próximas vocês vão me ajudar aqui. Confesso que as coisas que eu tô pensando em fazer não são nada leves. Então, hum... Muito bom. Muito obrigada por esse momento que voltou a Coke. Me fazem muito feliz. Bom, galerinha. Já comi o meu Coke. Já estou super bem alimentada. Já tá tudo certo. E eu comentei com vocês que esse não seria um desafio leve. Não é mesmo? Então, eu acabei de soltar o próximo story. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E esse aqui já vai começar o bololô. Já começou a dificultar logo cedo. Então, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu falei que eu não pegaria leve. E eu realmente vou cumprir com isso. Então, agora vocês vão decidir se eu faço um piercing novo. Ou uma tatuagem nova. E... Eu falei que eu não pegaria leve. Vamos lá. Vamos para a votação. Meu Deus. Confesso que esse eu tô nervosa. Já marquei o estúdio. Porque tanto a tatuagem quanto o piercing são no mesmo lugar. E aí... Vocês vão decidir. Galera, é o seguinte. Olha que coisa mais gostosinha que tá acontecendo aqui. Chimarrão em pleno São Paulo. Chimarrãozinho. Então, enquanto vocês decidem. Enquanto vocês decidem o que eu vou fazer lá no estúdio. Eu vou tomar um chimarrãozinho aqui. E aí já vou pegar meu Uber. E vou correndo lá pro estúdio. Bom, galerinha. Já dei meu tempo aqui. Foi o tempo de vocês responderem. E... Olha isso. Tá muito, muito, muito acirrado. Mas... A tatuagem ganhou. Tô indo lá pro estúdio. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Galera, tô aqui com o Caio. Agora já era. Entrou na sala e não tem mais nem o que fazer. Já liguei a luz pra desenhar. Esquece, esquece. Seu corpinho agora... Ferrou. É do papai. Ferrou. Ó, já tá até fazendo a minha tatuagem. Já dei a ideia. Que na realidade, a gente até tinha pensado em ele... Ele mesmo criar. Ia botar pra votação pra vocês. E se ele criava, ou eu dava ideia. Mas eu tenho certeza que vocês iam colocar pra eu não conseguir. E aí eu ia me ferrar. Então eu já dei a ideia. Ele já tá aqui desenhando. E eu vou mostrando pra vocês. Galera, tem um detalhe. Como todas as minhas tatuagens são muito pequenininhas. Olha isso. Nem foca. É óbvio que eu quis uma tatuagem pequenininha. É tipo... Uma das primeiras, Caio. Pequenininha, ó. É a primeira desse tamanho. Sério? Não dá nem pra ver na mão, ó. Primeira tatuagem desse tamanho que o Caio faz. Olha, tá. Nem foca. Pra ter noção do tamanho. Mas é, né? Condizente ao tamanho da criatura que você fala. Então, é isso. Bom, queria dizer que agora já era. Já estou aqui sentada. Já tá tudo organizadinho aí. Caio já amou tudo. Eu não sei quem tá mais nervoso. Porque a tatuagem é realmente muito pequena. Não treme. Você não pode tremer. Não, eu tomei uma pinguinha ali antes. Pelo amor de Deus. Imagina. Tá bem no meu braço, assim. Bem aparente. Segura com a esquerda. Fica rabiscada. Ai, ai, ai. E galera, é o seguinte. Caio agora está com o canal. É o novo youtuber do Brasil. O youtuber brasileiro, me zoeira. E... Me zoeira lá. É verdade. É verdade. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. E todo o resultado da tatuagem. Tudo como foi feito. Todos os detalhes. Tem um making of deste vídeo. Estamos muito chicas. Então já se inscreve no canal do Caio. E assistam lá o vídeo que vai estar tudo, tudo, tudo sobre essa tattoo. Fechou? Bom, galera. Tatuagem finalizada. Eu não vou mostrar. Vai estar lá no canal do Caio. É, Caio? Entra lá. Todo mundo erra. Eu tive a minha vez de errar. Então, né, acontece o que eu posso fazer. Será que ele errou? Corram lá para vocês verem. E daqui a pouco a gente continua. Prontinho, meus amores. Já estou em casa. Já estou tatuada. A família está assistindo um cineminha ali na sala. Está assistindo um filme. Aí eu venho aqui para o quarto para gravar. Porque daqui a pouco eu tenho um evento. E vocês que vão decidir me maquiar. Então, ó, vou postar agora. Vou mostrar para vocês. Meus amores, já estou em casa. O resultado vocês verão só lá no canal. Eu tenho um evento agora do Vitão. O lançamento do álbum dele. E aí vocês vão decidir se eu vou com a maquiagem leve ou pesada. Seis horas e meia depois. Prontinho, meus amores. Já estou pronta. Com uma make bem pesada. Porque até o momento a votação está com 68% em uma hora. Então, a pesada ganhou. Eu me esforcei. Porque eu nunca mais tenho saído. Cílios eu nunca mais usei. Hoje eu coloquei cílios. Preto eu não tinha usado. Nem lembro quando foi a última vez. Ainda mais nesse verão. Aí eu botei um batonzão um pouquinho mais forte. Enfim, né? Me arrumei do jeitinho que vocês votaram. E agora estou indo lá para o evento. Aí depois a gente vai juntar. Vou tentar gravar para vocês. Vou fazer mais uma enquetezinha. Fechou, meus amores? Dois mil anos depois. Galera, acabei de chegar do evento. E os meus pais estavam me esperando para jantar. Meu irmão também. E aí agora vou soltar a nossa última enquete do dia. E as pessoas querem que eu continue na minha dieta. Ou se eu posso comer um hamburguinho com a minha família. Então, vamos soltar. Amores, acabei de chegar do evento. Meus pais estavam me esperando para a gente jantar. Porém, eu tenho minhas marmitinhas de dieta. Eu mantenho a minha dieta. Ou eu vou jantar um hambúrguer com eles. Eu amo que o quê? Que vocês também me amam. E vocês votaram para comer hambúrguer. Olha que delícia. Estamos todos aqui comendo hambúrguer, como falei. João comendo hambúrguer. Meu irmão comendo hambúrguer. Minha mãe comendo hambúrguer. Meu pai comendo hambúrguer. Não ia ser justo eu ficar na dietinha. Então eu vim comer hambúrguer. Bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final desse dia. Completamos várias coisas. Eu amei que todo mundo participou. Quem não participou, segue lá. Carol Brasilim. E aí vocês participam do próximo. Farei próximos. E é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hambúrguer. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou? Beijo. Amo vocês. E aí